Vamos conversar com o Conselheiro Científico por Brasil e Latina América, da Comissão Europeia, para falar um pouco sobre a cooperação que pode se instalar entre o Brasil e a União Europeia e, principalmente, com o Estado do Espírito Santo. Essa visita hoje aqui no Espírito Santo, esse trabalho com a Universidade Federal do Espírito Santo, existe uma expectativa de que a gente possa iniciar trabalhos aqui que possam ser financiados pela Comissão Europeia? A gente organizou ano passado eventos dentro do programa que a gente chamou o Tour of Brasil. E isso são eventos que a gente quer organizar conjuntamente com nossos Estados-membros em diferentes Estados brasileiros para apresentar conjuntamente as oportunidades de cooperação. Claramente, cada Estado brasileiro tem especificidades, interesses e a gente, conjuntamente com as universidades, com os governos dos Estados, pode identificar áreas onde a gente tenta trabalhar conjuntamente. Isso é a primeira visita que a gente faz no Espírito Santo. E eu acho que também, bom, a embaixadora já conhecia, para mim, a primeira toma de presa, presa de contato com a comunidade científica do Espírito Santo. Eu acho que é importante para eles conhecer os programas europeus e, devagar, entrar dentro, conhecer os instrumentos, as oportunidades. É um processo que não é hoje nada, amanhã todo. É um processo muito devagar. E é importante que, mais que todos, os pesquisadores jovens, os estudiantes, comiensem a conhecer isso e, devagar, entrem mais nisso. Certo. Dentro das linhas de pesquisa que foram colocadas na sua exposição, existe a questão da biotecnologia. Inclusive, na parte agrícola também pode ser feito trabalho. O Espírito Santo é um estado que é produtor de café, é um produtor de mamão, papaya, várias frutas, como o abacaxi. Tem uma agricultura que tem uma expressão bem interessante, apesar do tamanho do estado ser pequeno. Claro. Claro. Claramente, toda a parte da agricultura, uma agricultura que tem que ser sustentável, ficou identificada entre as áreas de cooperação entre o Brasil e a União Europeia. As outras áreas são a energia, as ciências do mar e também a parte mais das TICs, das nanotecnologias. Claramente, o Brasil é um parceiro ideal para a Europeia quando falamos da pesquisa no setor da agricultura. Porque, claramente, o Brasil tem uma instituição como a Embrapa, que é o líder a nível mundial para toda a parte da agricultura tropical. Igualmente, temos o centro de pesquisa estadual, que tem também conhecimentos, especificidades, que são extremamente interessantes para os networks, para as redes europeias de pesquisa no setor. Aqui no Espírito Santo temos o INCAPER, que é uma instituição também que colabora com a Embrapa, trabalha em colaboração com a Embrapa há muitos anos, e que já desenvolveu diversas espécies que hoje estão na pauta da exportação da agricultura brasileira. Claro, claro. Isso é extremamente importante e é extremamente importante também os contatos que no Espírito Santo tem também outros estados europeus, como a Inglaterra, como a França, com diferentes centros de pesquisa franceses que estão cooperando, colaborando com os centros de aqui. Por quê? Porque isso são programas bilaterais Espírito Santo, França, Espírito Santo e Inglaterra. Igualmente, começando assim, os pesquisadores daqui entram dentro de um sistema europeu de conhecimentos, de trocas de informações, de papéis científicos. E isso é importante e depois é muito mais fácil chegar a parcerias conjunto com outros parceiros europeus de diferentes países para participar dos programas europeus. Programas que são muito específicos, são em áreas específicas, e onde especificamente podem cooperar brasileiros conjunto com chinos, conjunto com americanos, todos nos mesmos programas. Assim, claramente, é uma oportunidade incrível para todos para enfrentar, desafiar e ganhar problemas específicos a nível global. E quando falamos da agricultura, claramente, temos problemas gerais que temos que solucionar. O tema da água, o tema da... Sim, de água está ficando cada vez mais grave no mundo e até mesmo no Brasil, na região sudeste, que a gente nunca pensou em passar por algum tipo de privação de água. Hoje já existe uma demanda muito maior e as pessoas estão mudando também, pensando em mudar os hábitos e a indústria, enfim, a tecnologia e a própria forma de consumo do brasileiro tem que mudar em função disso e para isso também a necessidade de inovações. Claro, claro. A gente tem desafios importantes a nível global. Sabemos que, bom, as FAO já aclarou que temos que crescer nos próximos 40, 50 anos, 70% da produção mundial de alimentos. E isso são desafios que temos que enfrentar todos conjuntamente, considerando também o cambiamento climático. Você falou dos problemas que estamos tendo, e isso para toda a agricultura aqui na Europa significa mudar variedades, significa mudar sistemas culturais, a logística, o tempo da safra, tudo, tudo, vai mudar tudo. E para isso temos que estar preparados, trabalhando conjuntamente. Outra questão, parece que também bastante interessante, que está na pauta, é a questão das energias renováveis, que é interligado com esse tema. Sim, sim, sim. A gente está, claramente o Brasil é o parceiro ideal quando falamos disso. E o tema de energias renováveis aqui é claramente essencial, como na Europa. Agora estamos trabalhando conjuntamente com as instituições principais brasileiras. Estou falando do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o FAP, também com as FAPs de diferentes estados, para desenvolver um editais conjunto sobre combustíveis da segunda geração, combustíveis pela produção do etanol de celulose. Ah, de celulose. Sim. Isso é importante, por quê? Porque claramente o Brasil é muito forte nos aspectos específicos da produção da cadeia, da biodiversidade das plantas. A Europa é muito forte na parte terminal da cadeia, na produção de enzimas, produção de bactérios, para trabalhar a biomassa, para processar a biomassa. E conjuntamente podemos fazer um bom trabalho e estamos chegando, estamos todavía trabalhando com os colegas das outras instituições para organizar projetos com participação de brasileiros e de europeus, trabalhando conjuntamente no setor. Sim. Na área, voltando à área de produção de alimentos, segurança alimentar, a gente percebe o tipo de alimentação que o mundo utiliza, por exemplo, a batata inglesa, que é proveniente dos Andes, daqui da América do Sul. E a gente vê que os nossos ecossistemas, a Mata Atlântica, a Amazônia, o Pantanal, a maior parte das suas espécies são ainda desconhecidas da pesquisa, dos potenciais fitoterápicos e até de serem possíveis fontes de alimentos do futuro. Claro. Bom, você tocou um tema que é praticamente desconhecido e, na realidade, é um mundo sumergido onde a gente tem que trabalhar, que estudiar, conhecer mais. Todos os alimentos locais que podem, que têm qualidades para melhorar a alimentação, a vida das pessoas, é um tema onde não conhecemos nada e temos que trabalhar sempre mais. Objetivamente, a gente tem muitos textos editais que convidam os pesquisadores europeus a trabalhar conjuntamente com os brasileiros, também com os latinos-americanos e com os chinos, por exemplo, e no índio, em áreas específicas. E isto é um setor que é muito interessante e há uma parte que eu acho que é boa, igualmente bastante conflitiva, que há um forte interesse do setor privado detrás disso. O setor privado pode ser um estímulo importante para o investimento de dinheiro, para identificar produtos que podem chegar diretamente ao mercado. Claramente, para alguns países onde temos um sistema de controle da biodiversidade mais difícil, mais débil, isso pode representar um problema político. O trabalho da União Europeia, da Comissão da União Europeia, nesse caso, não se limita apenas ao financiamento de pesquisa. Poderia também fazer esse intercâmbio com até instituições privadas que possam se interessar por esse tipo de pesquisa. Sim, a gente está totalmente aperta para a cooperação com o setor público e o setor privado. Na Europa, um dos objetivos principais para o novo programa é a participação do setor privado na pesquisa cooperativa, nas atividades conjuntas com o setor público. Igualmente, quando falamos dos estados fora da Europa, a gente não tem nenhuma dificuldade para cooperar com a indústria privada. Bem, gostaria de agradecer a sua participação aqui no estado do Espírito Santo e a entrevista para a TV Ambiental. Eu agradeço também, foi um prazer visitar o estado, seguramente vou voltar e, bom, espero outra entrevista para você. Ok, muito obrigado. Tchau, tchau.